História Contada A magia dos livros em vídeo apresenta O pavão do abre e fecha Um pavão se pavoneava na beira do lago Se olhava na água e se perguntava Sou feio? Sou bonito? Quando via a cauda aberta em leque Toda verde, roxa e azul brilhante Se achava lindo e elegante Mas quando olhava para os pés E seu andar desajeitado Ficava até desanimado E se escondia, envergonhado Um dia ele recebeu um convite Para uma festa no céu Que devia ser ainda mais bonita Que a do tal sapo Abriu e perguntou Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Sempre que precisava ter uma opinião Ficava assim Claro que é bom Disse o pombo correio Festa é sempre bom E ele achou que era bom Abriu a cauda e ficou se pavoneando Depois ensaiou uns passos de dança E ouviu as gargalhadas de um tangará dançarino Que bem ao seu lado treinava para a festança Que bicho mais desajeitado Esse baile vai ser engraçado Ficou todo sem graça E se fechou Aí chegou um pardal e assim falou Que tristeza é essa? É que eu danço esquisito E quem vai reparar nisso Num bicho tão bonito E o pavão elogiado Abriu a cauda com pena Para todo lado Mas de mau jeito Acabou perdendo uma Lá no canto direito Foi uma tristeza danada E lá ficou de novo Todo encolhido De cara amarrado Por que todo esse aborrecimento? Perguntou o periquito Que passava nesse momento Perdi uma pena e isso é ruim Ruim uma ova É sinal que vai ganhar outra bem nova Com isso o pavão se animou E abriu seu leque Aí chegou o bem te vi E riu muito moleque Olha o pavão do rabo banguela Já se sabe O pavão encolheu a cauda Tratou de sumir com ela E ficou assim a tarde toda Abrindo e fechando Abrindo e fechando Mudando de ideia Com cada bicho que ia encontrando No fim do dia Estava vesgo Suado Cansado Expandongado De língua de fora Exausto de abrir e fechar A toda hora Resolveu Não ia mais Mas também não ficava ali Para todo mundo rir dele Viu uma moita E se escondeu atrás Aí ouviu uma conversa Do outro lado Nem aguento mais Esperar o baile Que festança vai ser essa? É mesmo Comida boa Água fresquinha Muitos amigos E música dessa O pavão foi até lá Ver quem tinha tanta animação Não era pássaro colorido Nem dançarino Nem de boa canção Era um casal de urubus Foi a vez do pavão rir deles Abrindo suas penas verdes e azuis Vocês não se envergonham? Feios assim Cheirando ruim Quando vocês dançarem Todo mundo vai rir Vai nada Respondeu o urubu Todo mundo está mais ocupado Tratando de comer E de beber De cantar E dançar De se ver E conversar E se alguém quiser Pode rir Não é por isso Que eu vou deixar De me divertir E a urubu a completou E tem mais Não tem essa De feio e fedorento Não ouviu? Urubu é tão bonito Da cor do chamelão E do jaguar Da jabuticaba E da noite sem luar Enquanto o pavão Abria o bico E se espantava Ela continuava Você que é feioso Com esse rabo escandaloso Abrindo e fechando Que nem gaveta E nem ao menos É de cor preta Todo esse verde Roxo e azul Cheio de bolinha Mas a última coisa Que disse Foi com um sorriso Matreiro E olhar dengoso O que vale É que você tem Os pés Que são mesmo Uma gracinha E depois Isso de bonito Ou feio É só uma questão De recheio Aí o pavão Teve que rir E depois que os dois Saíram voando Ele ficou pensando Feiura de lixo Ou beleza de artista Não depende do bicho Mas do ponto de vista Cada um É diferente E o que importa É mesmo A gente E lá se foi ele Animadíssimo Para uma festa Bem divertida Ainda bem Senão Ficava naquele Abre e fecha Toda a vida E assim se acaba Essa história contada Abre e fecha